Música Muito bem, a gente continua conversando aqui com o Juninho Tomé sobre as atrações que você vai ver no parque, na arena do parque, na 29ª Spope Way. Juninho, o espetáculo de dança contra é sempre um espetáculo muito bonito, né? Alegra demais a noite, né? É, Luciano, isso é uma oportunidade que a gente dá para as meninas, as garotas de Piuí. Elas gostam de participar, elas ensaiam com muito entusiasmo. E a gente dá essa oportunidade de elas apresentarem e sempre elas têm feito coisa bonita, têm mostrado bons serviços. Esse ano, por sinal, vão ser dois grupos de danças. Um que vai estar dançando na quinta e no sábado, que é coordenado pela Chile. A Chile do Ronaldinho, que é a diretora da Coronel Videlis, serão com crianças uma faixa etária um pouco menor. E o outro, o grupo de dança e coordenação da Natália e da Paula, que serão moças assim, mas meninas de 16 até 20 anos. Mas pelo entusiasmo que elas estão ensaiando, eu tenho certeza que elas vão demonstrar coisas bonitas, bens ensaiadas e que vai agradar a todo mundo. Vai valer a pena assistir. Muito bem, vai valer a pena assistir e aplaudir as garotas de Piori, apresentando seus números de dança country. Joninho, um negócio muito bonito, para mim não existe festa do interior brasileiro sem foguete, sem fogos de artifício. Como é que está? Tem coisa boa preparada aí? Espetáculos pirotécnicos? É, a gente já está contratado, a gente já faz essa contratação junto com o Rodeio, infelizmente não podemos contratar isso junto à empresa de Piuí, porque foi uma exigência do Rodeio, fizemos um pacote fechado com ele, mas pelo que a gente tem contratado, vai ser coisa de primeiro mundo, pelo valor até que a gente gastou, vai ser coisa muito boa. E o espetáculo pirotécnico é uma coisa que todo mundo gosta de ver, é uma coisa bonita de ver, é diferente. E junto com esse espetáculo pirotécnico, vai vir outras atrações, coisas simples, mas coisas bonitas, como jogos de luz, vai vir uma coisa que chama Skawalker, que vai estar julgando, igual aquele do Batman, no céu de Piuí, a logomarca do sindicato Piuí. São coisas simples, coisas baratas, que a gente procurou e achou isso, e que o sindicato gastou pouco, mas é uma coisa diferente, que vai agradar a todos, e que vai ser um diferencial da nossa festa. Muito bem, então, você está vendo aí, tem muita novidade, pode ver que você vai se surpreender. Juninho, um dos momentos mais bonitos todo ano, do meu entender, de beleza plástica, assim, é a entrada das, aquele espetáculo da entrada das bandeiras na arena, com os cavalos, a música, os fogos, aquele é muito bonito, né? Olha, Luciano, não é assim para duvidar do seu gosto, não, mas o que a gente tem mais de bonito em Piuí, os visitantes da região, da ala masculina, pode vir, que é a mulher piuiense, que é a mais bonita da região. Sem dúvida, sem dúvida, eu estou falando em termos da festa, né? Porque do lado de fora da arena, tem outra festa, que é a festa da mulher piuiense, né? Com certeza, é a mais bonita, como eu já disse. Agora, esse espetáculo das bandeiras, estão bem ensaiados, estão sendo ensaiados pelo Alberico, da JBF Peneus, o Calciolândia, que todo mundo conhece, e o Carlos, que é o vice-presidente do nosso sindicato, e é quem coordena essa parte de equindos, do nosso sindicato, não só da exposição, mas o ano inteiro. Eles estão ensaiando, já tem uns 10 dias, mudaram totalmente as coreografias, vai ser uma inovação muito boa, os patrocinadores aderiram, eu agradeço muito as empresas, que estão patrocinando, que estão participando da festa, no final, eu gostaria de fazer até um comentário, vai ser uma coisa diferente, as bandeiras vão ser coloridas, não vão ser só bandeiras brancas, mas vai ser uma coisa diferente, que vai valer a pena. Muito bem, Jonim, rapidamente, o que é o projeto Cowboy do Futuro? Todo ano tem uma etapa, mas o que é? Esse é o Rudei de Carneiro, Luciano, a gente, o ano inteiro, a gente procurado por pai, por mãe, por avô, que quer que venha, venha o seu menino montando carneiro, eu mesmo tenho meu menino, eu já reservei o lugarzinho dele, para ele montar, ele tem 6 anos, e as crianças gostam, você joga ali uma, você está tirando as crianças, criando ela no caminho certo, no rumo certo, que você tem seus filhos, sabe da dificuldade que hoje, que está a educação de um filho, é uma maneira que a gente encontrou, de colocar as crianças, no rumo certo da vida, e esse projeto, está sendo coordenado, pela Jane da Pai, e pela, pela Berela da Pai, também, esposa do Tuca, lá do Estalo Hotel, e eu até já gostaria de agradecer a elas, que elas, a boa vontade que elas têm demonstrado, elas têm corrido atrás, de premiações, de patrocinadores, e eu estou muito agradecido, e tenho certeza, que vai ser muito bem organizado. Muito bem, Julio, e rapidinho, porque senão o nosso tempo estoura, queria que você comentasse, a atração do Sabadão, rock, pop rock, do Capital Inicial, você viveu essa época, você é um jovem, não é Julio? Não, não, eu vou estar conhecendo, pela primeira vez aqui agora, eu sou uma pessoa nova, eu sou um jovem avô, graças a Deus, eu sou uma pessoa de 47 anos, muito bem vividos, mas... Mas você viveu a fase, do Capital Inicial, o que você viu? Ao vivo? Eu vivi não, eu continuo vivendo, que o Capital Inicial, ele continua atual até hoje, as suas músicas, da década de 80, estão aí tocando na sádio, todo mundo gosta de curtir, e é o diferencial, porque os outros shows, são todos sertaneiros, e a gente reserva um dia, geralmente que é o sábado, para trazer uma banda de rock, um baiano, e a gente optou, por uma banda pop rock, que é o Capital Inicial, e eu tenho certeza, que é outro espetáculo, de casa cheia. Muito bem, bela opção, mas vamos lá, uma pala do Capital, e o Capital Inicial. Agora, na taxa, usa salpins, e saia de borracha, vou fazer sem pensar, um outro dia, um outro lugar, o mundo vai acabar, ela só quer dançar, o mundo vai acabar, ela só quer dançar, 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 Inverno chegando, temperatura em declínio, elegância em alta, portanto, é hora de fazer, uma visitinha, a fábrica de confecções, Sol e Luar, aqui, você vai conhecer, uma coleção, de inverno, exclusiva, com muito brilho, transparência, babados, e alfaiataria, um charme, em Sol e Luar, você tem de tudo, o que precisa, para atualizar, seu guarda roupa, para os meses frios, porque Sol e Luar, é fábrica, pronta entrega, é varejo, de confecções, e tem ainda, o ateliê, para atendimento, personalizado, produzindo modelos, exclusivos, sob medida, e sem esquecer, que Sol e Luar, tem o menor preço, da cidade, porque produz, aquilo que vende. Mas, para curtir, os bons momentos, da vida, é preciso, estar com a saúde, em dia, por isso, eu quero tratar, de um assunto, muito sério, com você, que é homem, e já passou, dos 40 anos. Todo mundo sabe, que a incidência, de câncer da próstata, está cada vez, mais alta, mas as estatísticas, mostram também, que se for detectado, a tempo, o câncer da próstata, pode ser tratado, com resultados, muito positivos. E sabe-se, que para detectar, o problema, existe atualmente, o teste, de PSA, um exame de sangue, feito em laboratório, que, felizmente, já pode ser realizado, aqui em Pioí, no laboratório, Selma Lopes, com toda a segurança, todo o conforto, e absoluto, rigor clínico, por iniciativa particular, ou através do SUS. Por isso, não se discute, peça ao seu médico, para solicitar, o seu teste, de PSA, ao laboratório, Selma Lopes, e previna-se, contra o câncer, da próstata, porque a prevenção, continua sendo ainda, o melhor remédio.